Isso aí ó, a moto, o telefone, é um telefone, é esse disco aqui ó, é a Kawasaki, interessante O telefone, o tecladinho, o rolo, o botãozinho, o botãozinho, o botãozinho, o botãozinho Muito linda essa motozinha, Kawasaki Você tinha visto já, seu Jorge? Uma moto dessa aqui, com telefone, olha os teclados aqui ó, é a Kawasaki É pra vender, quer comprar ela? É o telefone, o teclado aí, é a moto Kawasaki, telefone exclusivo Olha aí, porra linda aí, olha o cabozão dela aí, olha o tamanho do carro, olha É telefone fixo É telefone, pra residência É a Kawasaki Tá bom, já tá bom, André Isso aí ó, a moto, o telefone, é um telefone, é esse disco aqui ó, é a Kawasaki Interessante, mano, né? Interessante, mano, né? Esse negócio aqui, olha aqui ó, é o telefone, ó, é o telefone, ó, é o tecladinho, Um ladozinho, um volante, um atendinhozinho Temer, é muito linda essa motozinha, Kawasaki Você tinha visto já, seu Jorge? Uma moto dessa aqui com telefone, olha os teclados aqui ó, é a Kawasaki É pra vender, cara Quer comprar ela? É o telefone, ó O teclado aí, ó É a moto Kawasaki Telefone exclusivo Aí Porra, linda aí Ó o cabozão dela aí Ó o tamanho do cabo, ó É telefone fixo É telefone, tô aqui pra residência É a Kawasaki Tá bom, já tá bom, né